Aconteceu em Cianorte o primeiro Cianorte Fight, uma competição de luta amadora. As lutas foram disputadas na Academia Thai Box, na Avenida Ceará, e contou com a presença de dezenas de lutadores de Cianorte e de mais cinco cidades do estado. Os atletas foram divididos nas categorias de Muay Thai, Box e MMA, tudo de caráter amador. E por isso, os organizadores se preocuparam com toda a segurança dos competidores. Capacete, protetor bucal, uma equipe médica de plantão e o mais importante, todos deviam estar aptos a lutar. Foram ao todo 18 lutas que levantaram o público presente, um evento de alto nível. Por ser um evento amador, os atletas estão de parabéns, porque estão demonstrando um nível técnico muito alto. Tem muitos atletas que têm mais de dez lutas, já têm uma certa experiência. Até o pessoal que está começando agora, eles estão entrando bem preparados, então está um excelente nível técnico. São seis cidades, essa troca de experiência entre uma cidade e outra também é muito importante. Com certeza, em Maringá temos muitos atletas que têm uma bagagem de lutas muito extensa, porque são atletas que vêm também do kickboxing. Então tem atletas aí com mais de 30 lutas que estão participando do evento hoje. Cianorte, Maringá, Nova Esperança, Cascadel, Curitiba e Londrina. Foram estas as cidades participantes. E para todos, esta troca de experiência é muito importante. Gente que estava lutando pela primeira vez. Foi rápida a luta. O oponente bom lá de Maringá, da Shima Combat. Só que a gente aqui da Taibox está bem preparada. O professor bom, Kleber, de Curitiba, trouxe a academia para cá. Todo mundo muito bem preparado, treinando bem nesse campeonato, a inauguração da academia. Foi sua primeira luta? Sim, primeira luta. Começou bem. Agora comecei. Para quem acha que o ringue é só para os homens, está muito enganado. Também tem as mulheres que competem. Aqui ao meu lado a Mariana de Maringá, que tem 27 lutas no seu cartel. Hoje é a 28ª? Isso. Está preparada para mais uma vitória? Claro, treinando aí um mês seguido, pesado, né? Sempre estamos preparados. Com certeza amante da arte marcial. Oi? Amante da arte marcial. Isso. Fica há quanto tempo já? Eu há quatro anos. É um esporte interessante. É, eu particularmente eu quero para a minha vida, né? Levar para a carreira. Foi mesmo uma noite épica para o esporte cianordense. O primeiro Cianorte Fight. São as lutas de artes marciais que agora também vêm ganhando novos adeptos em Cianorte e região.